Bom dia, pessoal! Quinta-feira, né? Já passei o cafezinho e hoje eu não aguentei nem olhar para o café. Hoje eu não aguentei nem olhar para esse café. Nossa, que horrível. Não aguentei nem olhar para o café. Já tem um tempo que eu não estou tomando, porque dizem que não é bom cafeína, que tem que ser aquele descafeinado. Eu não estava tomando. Hoje eu não consegui nem encarar. Agora eu vou fazer meu ovinho aqui, ó. A frigideira já está aqui. Os eggs estão aqui. E eu vou tomar a aguinha de ameixa que o pessoal falou para eu tomar, né? Você tem que tomar em jejum. Eu vou preparar minhas coisinhas aqui. Vou tomar ela. Vamos ver se já é boa, né? Porque vai que eu não consigo encarar também. Vamos ver. Se ela é boa. Hum, cheirinho é bom. É bebível, gente. Para quem toma de berinjela, né? Isso aqui não é nada. Agora eu vou preparar meu ovo, porque essa semana eu ainda não comi ovo. O ovinho está aqui. E hoje, pessoal, ó, quem vai ao médico de vista vai ser a da savana. Bonitinha. Ela vai tosar. E nós vamos levá-la para ver esse olhinho dela, né? Que está todo acinzentado. Já levamos uma vez. A veterinária nos disse que é normal do Shih Tzu, né? Que com o tempo vai perdendo a visão. Então, mas a gente vai ver se tem alguma coisa que possa retardar esse processo, né? Ai, que bebeu o dedo aqui. Caiu uma casa do ovo. Ah, fui tirar quem mesmo. Põe um salzinho. E é isso aí, gente. Começamos a nossa quinta. Opa, está fritando. Eu não quero frito, eu quero mexido. Vou mostrar. O meu ovinho está aqui. Meu amor, está lá atrás. Você não gosta de ovo caipira? Eu gosto. Por que você não começa a comprar ovo caipira? Amor, ovo caipira tem que ver quem vende, porque eu acho que não acha no mercado. Ah, eu acho. Não é. Ovo caipira tem que ver a vaga mais amarela, né? Tem. Eu gosto de ovo caipira. Lá em Rincão, a gente achava bastante, porque tem bastante sítio lá por volta. Inclusive, o leite. O leite da vaca mesmo, sabe? Minha tia do sítio deixava a garrafa de dois litros lá. Ai, como eu amo aquele leite, gente. Nossa, que delícia. O pessoal fala que ele é mais gorduroso e tal, mas ele é maravilhoso. Se eu dar uma esquentadinha nele, assim, se eu ponescar, a espuminha fica até brilhosa. Então, eu acho que aqui, se procurar, até acha. Ovos caipira. E o leite, leite direto da vaquinha. Você já tomou, Guilherme, leite direto da vaquinha? Já. Já? A chácara do meu. Ah, tá. Não tava pondo muito o férias assim. Aham, seu não. O meu avô tinha chácara. Nós levávamos o copo. Aham. O mescal aí já tirava direto da teta da vaquinha. Muito bom. E aí, gente? Já tava, já direto daquela cor. O cara colocava o biseirinho assim, né? O cara colocava o biseirinho assim, pro leite descer. A hora que descia, cara... Já trocava. E tá aí, ó. Cresceu forte, saudável, ó. Quem aí gosta do leite mesmo, direto da vaquinha? E do ovo caipira, né? Eu vou...